Como vocês são bonitinhos, vocês ficam dançando Ai gente, eu tô dançando no ar Que bonitinho, adorei Guaxinim, ensina a gente Guaxinim Eita, eu vou pegar esse negócio aqui Aí você pode girar o item Como que gira? Ah, R1, tá Vou enfiar no cu do nipão aqui Desculpa, gente A gente vai começar onde? A gente começa aqui Ah, tem que montar, gente, vai Ah, já não dá pra fazer nada, né Ah, eu buguei Ah, não Guaxinim, burrão, né, mano Não dá, não dá Esse aqui já ferram o mapa já Vocês são mó burros, né, mano Sem pontuação Isso aqui é bom, hein Vou colocar um desse aqui, ó Olha o nipão Não, não pega a bomba não Não, nipão, bombadão É pra tirar o item Ó, aqui, ó Nossa Vou ajudar vocês Vou colocar esse aqui Não, alguém não, Paty Não, nipão Ajudar esse é pra fechar Nipão, fechou o negócio A gente tem que passar por baixo Aqui, ó Salvei, salvei Porque agora dá pra fazer assim, ó Ah, não dá Ah, pensei que eu ia conseguir passar na pedra, velho É, eu também Eu queria pegar um grind Eu devia ter colocado mais embaixo ali, né Vacilei É, então Acho que não dá pra escarna essa parede Não dá, ó Você dá uma quicadinha Deixa eu pegar a bomba aqui É, eu vou explodir esse negócio aqui, né É eu que vou pegar a bomba Tá bom, então Ah, não tem bomba Boa Eu peguei o mesmo negócio que eu vi Eu nem vi Só vi uma plataforma ali legal Tem aqui uma trapzinha que eu peguei Aqui, 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 ó Ó, salvei Só que aí a gente tem que ir no esquema Tem que ir na Na sagacidade aqui Nossa, boa, Paty Ah, tá bom, tá bom Ó, se liga Eu peguei Ah, errei Tem que ir ali, ó Tem que ir ali, ó Ó, você tem que ir na Calma aqui, ó Ó, ó Ah, opa Ó, o guaxininho, rapaz Ah, guaxi E agora? Olha, ele põe Ele põe, tá só olhando Olha que Ah, 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 ah O limpão calculou horrores E foi no lugar errado É, mas eu sou muito burro Ah, velho, esse negócio de espinha é muito chato, velho Peraí, peraí Pare, você é mó suave Ah, não dá pra fazer nada Ah, que burro, guaxininho Isso é burro, cara Pô, era mó fácil Mas ali, ali em cima Não dá pra chegar lá na... Pega a bomba Mas não pode, não Já dá pra fazer agora Virou um desafio Não esposa não Não esposa não Pode qualquer coisa Esposa já aqui a caverna Aqui, ó E agora, hein? Ó, agora já ficou desafio aqui Show Ah, o guaxininho facilitando o rolê Facilitando? Vamos passar disso Mas tem que esperar o menos voltar Alguém vai lá pra... Se arrisca pra gente Valeu, falou Não Dá pra jogar com os controles Do Super Nintendo aqui, rapaz Eu vou ser profissional Nesse joguete Mas que moleque Ah! Porreta Nossa, que flash difícil, mano Aqui, ó Aprende com o pai 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 Ah, não vou conseguir não Olha, ó Olha, olha que torto Olha que torto Olha que torto Meu Deus Ah, eu esque... É culpa do cavalo, Pati Para! O cavalo mó bom Eu joguei com o cavalo já Nossa, viu? É apelão Ah, esse aqui é um portal Essa precisa de outro Vou colocar gelo aqui na parede Vou encerrar ainda mais Não sei Ah, pô, guache Ah, não vai mudar muita coisa não Na parede não é essa não Ah, você tem que colar em alguma coisa? Tem Nossa, não sei Não, não colo aí não Não, tem que colar pra lá Coloquei Coloquei em qualquer lugar Eu não sabia o que fazer Eu fiquei desesperado Você não colou não Você perdeu isso Ah Não vai descer Pra lá Pô, guache Valeu, Lipão Valeu, Lipão Ai Ah, você pode estar muito Não Nossa Vamos ver qual que é a tática que você vai usar aqui Ó Ó Ah, mano Ele pula muito alto Bicho burro Ele tinha que pular mais baixinho, velho Pra eu conseguir controlar ali a flecha Caceta Entendeu Pô Quero passar desse mapa Vamos 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 Ai Como eu sou burro, velho Ai Eu sou burro 2 Que raiva É, Lipão Tá fácil, hein Vai, Lipão No portal Vai no portal Nossa Nossa Ah, meu Deus, Lipão Tá perdido Ah, não Ah, não, velho É o jogo mais fácil da minha vida e não consigo jogar, velho Não, agora vai ser Agora eu vou ganhar Agora é a hora que eu vou ganhar Por isso eu não ganho até agora Já vou ganhar agora Garanto pra vocês Não consegue ser cavalo, burro Ô, Lipão Para de culpar o cavalo, Lipão É, cavalo sim Eu não, cavalo não, Lipão É tão vítima quanto você nessa história Será que não, mano? Ah, deixa eu, deixa eu estudar alguma coisa Aqui a gente precisa usar a inteligência Um pouco Cf, cara, facilita Ah, tá, pá Ah, deixa eu Eu não sei, eu joguei em qualquer lugar Agora, alguém vai lá Alguém olhar o negócio lá, vai Olha, vai que a caminheta descendo Ai, boa, Aguaxini Caraca, mano Agora a gente tem que ter um pulo ali, ó A gente tem que pular quando a porta abriu Ai, ai, eu quase Nossa, o negócio quase me jogou pra trás, mano Ah, nossa Nossa, esse portal vai encerrar, velho Ai, 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 não Ô, louco Não, o portal abriu de novo Passa em cima do portal Ah, ai, que ódio Ah, mano Nossa Não, alguém destruí esse portal, pelo amor de Deus Ué, o que acontece se eu colocar outro portal? Daí vai criar outro Você vai precisar de ir mais de um portal E esse portal vai ficar ativo Ah, tá, entendi. Olha o Lipão, que bonzinho. Ele salvou a galera ali. Acabou nada. Acabou mesmo. Uh! Ah, a gente tá trabalhando em equipe aqui. Fira, aqui vai ganhar na velocidade. Olha o Lipão lá na primeira plataforma. Abaixa, Lipão! Putz, a grila. Sai, guaxinim. Ah, rodou. Ah, rodou! Olha o cadáver ali, ó. O cadáver passando o portal. Ah! Calma. Ah, vai cortar logo. Eu vou, eu vou, eu vou aqui agora, ó. Não! Meu Deus do céu, calma. O que você vai fazer com esse portal? Não dá pra pular em cima do portal? Ó! Nossa! Ah, eu não vou desistir, não. Eu não vou desistir, não. Eu vou conseguir, querido. Que raiva! Aquele negócio é muito difícil, mano. Pô, pior que eu vi esses vídeos de vocês jogando com aquele negócio. Aí você fala, ah, mó fácil. Os caras, porra, mó burro. Ah, que ótimo. Que que é isso aí? Que que é esse negócio? Esse aí gira. Você pode grudar no mel e... E gira. Cadê? Ah, esse negócio de água. Ele tá com pra... Coloca aqui nesse negócio. Eu vou colocar aqui. Que isso? Vai ficar andando junto com o negócio lá. Ah, que legal. Você precisava colocar a cola no bagulho. Ô, né? Filhão, já tô profissional. O que é que aquela água ali faz, ô, baixo? Nossa, mano. Que merda. Olha, depois de novo, fone pão. Eu tô querendo dormir com obstáculo, velho. Ah, mano. Que raiva. Ah, isso aqui ajudou. Isso aqui ajudou, meu pão. Ah, eu que coloquei esse negócio. Sai com a xinim. Sai com a... Ah, sério? Ah, eu não sabia que o R2 corria, gente. Boa. Ah, eu acho que ele pegou moeda. Que raiva, velho. Ficou muito fácil. Ficou muito fácil pra gente. Vou dar aquela parte, não vou me explodir, não. Vou colocar um... É uma bola de ferro aqui do carro. Deixa eu ver. Vou colocar um aqui, ó. Vou me ajudar. Coloca aí. Aí ficou difícil agora, porque ela tá naquela hélice e morre, né? Olha isso aqui. Ai. GG. Como que eu morri, velho? O Lipão, ele ajudou, hein, caramba? GG, GG, queridos. Agora já era aqui, ó. Nossa. Ó. Vou tomar uma coca pra ver se eu acordo. Lipão, sem... Ai, ai, ai. Pera aí. Se você pisar aqui, esse negócio vai quebrar, né? É, só uma coisa que vai ficar, né? Ah! Mano, que ódio. O cara só esquiando. Que ódio. Ah, mano. Era a minha chance de encostar no guaxinobas. Que merda. Era mesmo. Mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Isso aqui é o meu preferido. Vou pegar essa bagacinha aqui. Ai, eu odeio esse negócio. Eu vou meter a ganância. Onde que eu vou meter a ganância? Deixa eu ver. Coloca a ganância no final, é pra quando... Ah, não. A ganância tem que ser pra... Ih, ó. Nossa, atrás. Quero ver quem vai pegar a ganância ali, rapaz. Os machos. Ó, vai, Lipão. Vale, Lipão. Pula aqui e agacha, Lipão. Agacha, Lipão. Aê. Boa, Lipão. Pode até dançar. Ah, moleque. Não. Ah! Que ódio. Pegou o portal, mano. Paga o portal. Ah, não. Que merda. Ah, não. Olha, Lipão, todo enrolado. Não. 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 Ah, não. Por que que colocou uma... Uma meleca ali no negócio, velho. O Lipão ficou pulando de portal pra portal o tempo inteiro. Ah, mano. Olha lá, né. Eu vou facilitar aqui um pouco, pra gente. Tá muito difícil aqui. Aqui, ó. Ih, ó o Patito querendo pegar garante. Putz. Sortei. Não, tá bom. Aqui, ó. Aqui vai ficar legal, ó. Vou facilitar aqui, ó. Olha esse Lipão que é menino. Tá vindo. Uh! Uh! Nossa! Boa, Lipão! Eu sou o pior jogador desse jogo, velho. O Lipão é um deus do TK Ultimate Horse aqui, sei lá. Ô, o gelo ajudou, hein, Guache. Todo jogo que é bonequinho, velho. Essas coisas eu não me dou bem, mano. Cabalo imundo! Nossa, caiu no... Agora eu vou, agora eu vou. Se liga, ó. Se liga, se liga. Isso aqui eu já aprendi a técnica aqui, ó. Só fiz isso aqui, ó. Calma. Agora é aqui, ó. Agora é só eu cal... Ai, ai. Ai. Não escorrega, não escorrega, não. Para que eu tô me sentindo pressionado ali pra... Eu não sabia que dava pra colar naquela plataforma, mano. Ai, meu Deus. Eu preciso muito colar no Guaxinim, não tá difícil. Ah, eu ganhei já. O quê? Ah! Aconteceu. Ah, não. Tinha que tirar os rounds, deixar o round infinito. Vai lá. Ah, Guaxinim estragou o joguinho, velho. Eu não. Estragou nada. Ah, mas eu vou treinar. Vou ficar a deus nisso aqui, Guaxinim. Agora você tá perdido. Ah, eu vou treinar.